Oh morena, diga quando você vem Não aguento mais, preciso matar essa saudade Não me teste, você sabe do que sou capaz Eu faço uma loucura, vou te convidar pra uma aventura Algumas coisas o tempo não cura, você não mensura O bem que você faz, cigana Você me olha, sempre pede pra eu assumir o controle Do leme, me chama pelo nome Prestes a chegar lá, sempre tem fome Eu tento acompanhar, na abstinência eu diria Me tem como um homem, pretendo levá-la Um mestre sala dentro do opala azul Te exibir de norte a sul Deixa a senha, me faz viajar, te arrepia Sobe a montanha aqui no pico, você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me disse seu nome, não sua intenção Porque quer brincar com o meu coração Se a falta de amor não te deixa opção Eu te faço enxergar, eu te faço ficar de uma vez Hoje a gente só volta se for depois das seis Sem ideia chata do chato do seu ex Acordar de manhã sem lembrar o que a gente fez